A FEAGRA forma pessoas, engenheiros, que são capazes de solucionar problemas no campo. Eles projetam máquinas que vão ser utilizadas no campo, sistemas de irrigação, sistemas que melhoram a qualidade do solo e uma série de outras atividades que são focadas na aplicação da engenharia para resolver os problemas do campo. Todas as disciplinas, projetos que você faz durante a faculdade visam melhorar a qualidade de uma máquina para que ela gaste menos energia, seja mais eficiente ou projetar um sistema de irrigação que vai fazer o menor uso de água. Então a gente está sempre preocupado em desenvolver projetos, etapas, metodologias diferentes. Para que? Para que a gente faça o uso racional desses insumos que a gente utiliza no campo, para que a gente consiga uma maior produção, sempre, utilizando o mínimo possível de água, preservando o solo e mantendo o meio ambiente sempre preservado. Parte de nossos alunos continuam aqui na universidade fazendo pesquisas, então eles desenvolvem trabalho de mestrado, doutorado e seguem essa carreira acadêmica, mas a maior parte de nossos alunos vão para o mercado. Eles trabalham em empresas agroindustriais ou empresas de projetos de máquinas agrícolas ou consultorias agrícolas, bancos de investimentos agrícolas. Então tem uma gama enorme de empresas nessa cadeia produtiva do setor agrícola. Onde é que tem o lugar? A cidade e da cidade, não se enlara. Onde é que tem o lugar? A CIDADE NO BRASIL